Cabe esse ó, que esse mundo é? Cabe esse ó, que esse mundo é? Música Amém. 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 O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 o o a a o o a a a Se tiver o respeito quanto a gente acha que é na sua alma... ...mãe a cabra da mais... E a uma coisa que está mais bonita... ...bouco de escala e não querendo a casa. Não querendo. Se for com essa coisa da casa de casa, é para começar a fazer isso. Eu tenho uma coisa. O que você não conseguiu? Se você está no nosso crio, é isso? Você não consegue soar com o quê? O que? Ok, 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 ok. Vamos fazer a gente assim. Eu quero dizer a gente, A gente aqui, ela tem que ir para o que? Ela disse que ele passa com um filho de uma filha no dia 34, 35. Evangelho 6, 24, 55. Evangelho 6, 24, 55. A gente não vai, a gente não vai, não vai, não vai. Não hija para quem está, não ía para quem está. Não cancel bode quando demô o dia a de uma coisa. Sé que é que o dinheiro estavasellu com o qu mniej da vida, o queil que ele era se encontrou foi funeral. Estou lembrace para確alhar ele a um homem que se需 para ele, que é para um homenagem que nãoths a seu impacto e o que as detenções aconteceram? Resumindo. o senhor 26 20 ke. 87 , O sir Tom o Bel o س O Sim? Você já pôde? Énos que tem uma liberdade em destino, após a cara é como qualquer goieira, que envolv Image. Como é ele? Você quer dizer que acontece, você quer dizer que não está aqui, se quer dizer que é que está aqui e não está aqui, você quer dizer que está aqui. Você quer dizer que está aqui? Agora, você quer dizer que aqui está aqui. Não sei qual você vai ver. Amém. Numa família da teoria do asszar isso. Amém, manda por dentro, пришam na cidade Sepola. Não passa para casa Zavala. Aquí tem uma boa cama, e já chega auraitá grande coisa, e já abre oasseioר pra aquela deslástica. Então eu nunca gosto de atender agora, escrever ngo historia de Paulo participants, e esses são capazes de traga agora. Nenhuma. Não vai ficar tão feliz. Não vai ficar com o animal. Amor não, animal. Não vai ficar com a mão. É que a mania que a galera, a gente vê que a gente tá falando aqui. A gente fala assim, ah, o outro é. A gente fala assim. Vamos lá. E aí. A gente fala assim, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Même à Ori... Ori... Iko-kana. Ese... Ikebimiubun. Siwa-jum. Numei Iwrii koko-kana. Mosei-jade. Mosei-jade-ló. Osi-sorolú afong a mwenye niya. Osi-wipe, adan-na mwenye niya a mwen, Adan yzaw mwenye niya oji a gokun. Orii koko-kana, ese... Ikebimiubun. Numbaa trettifo. Yes. 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 Eko? Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 Não.